Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Estarei trazendo um vídeo lá do canal do Vício Nerd, que vocês pediram também a primeira versão dos desenhos, episódio piloto, episódios pilotos, beleza? Estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as reações. Oi! Então já vai deixando seu like bem esperto para poder ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ah, delícia! E aí, você já sabe o esquema de parou do Negão, a Black Shark está aqui para você beijar à vontade e continuar sentadinho me dando visualizações e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Link das redes sociais na descrição do vídeo para vocês me seguir e deixar suas sugestões no Instagram para mim. E valeu aí pelos mitos que estão... Seja membro do canal, se você quer me ajudar mais diretamente, tá aí. É só você descer aí um pouquinho abaixo do vídeo, tá escrito Seja membro, é só clicar ali e ver com quanto você pode me ajudar, beleza? Você vai estar ajudando muito o canal. Agora sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o reaction, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, é... Muitos desenhos famosos como Tom e Jerry, Turma da Mônica, com certeza fizeram a infância de muita gente feliz. E é fácil reconhecer e relembrar deles pelos seus designs, traços, cores e etc. Mas você sabia que eles nem sempre foram assim do jeito que a gente conhece, cara? Muitos desenhos passaram por mudanças desde a sua primeira versão com a versão atual que conhecemos hoje em dia. Geralmente os personagens são mudados depois que o episódio piloto da série que... Pra quem não sabe o que é o episódio piloto, é um episódio teste que os criadores fazem para o desenho ser aprovado por alguma emissora ou empresa. Depois que o piloto é aprovado, o desenho passa por mudanças. Do tipo, é... Cara, só ideia da hora, né? Mas... Vamos fazer algumas mudancinhas, né? Olha só, vamos mudar o formato da cabeça, vamos mudar os óculos, está grande demais, cara. É assim não, né? Acho que esse cabelo aqui está muito longo. E além dos pilotos, também tem personagens que evoluem com o tempo, para se adaptar com os tempos atuais. E no vídeo de hoje vamos falar das primeiras versões dos desenhos animados. Mas aí, quem sabe, por favor, te peço, deixa o like, Maroto, aí, cara, me ajuda bastante. Segue a Natura e lá no Twitter eu posto todo dia. Então me segue lá. Se puder, só na minha, vai me ajudar bastante, cara. E agora, sem mais enrolação, vamos começar. Pelo amor de Deus, cara, quem não conhece o Pernalonga? O personagem é pica, cara. Muita coisa. Mas ele nem sempre foi assim como todos nós conhecemos. Sua primeira aparição foi no curta Perkishun Hunter, de 1938. E, cara, o visual dele era bem diferente. Nossa! Ele era bem mais parecido com um coelho normal, era mais simples. Porém, mais bizarro também, cara. Olha só a cara dele de psicopata. E o nome dele não era Pernalonga, e sim Happy Rabbit, que significa coelho feliz. Com o tempo, o personagem se tornou tão popular que virou o mascote da Warner Bros. Fazendo todo mundo conhecer o seu famoso bordão. O que que é, velhinho? Outro clássico que sofreu mudanças foi o Pernalonga. Esses eu vi algumas mudanças. E as suas primeiras aparições em 1940, era um pássaro totalmente maluco, cara. Era louco, era loco, literalmente. Talvez eu esteja louco. Eu vou ver um psicopata. E eu vou ver o doutor. Ele tinha uma aparência meio grotesca, com a barriga vermelha. Era todo colorido, mano. O cara tinha até dentes, mano. Como assim? Porém, ao longo dos anos, ele foi ganhando um traço mais simpático. Uma aparência mais refinada. Um temperamento mais tranquilo. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Vamos concordar aqui também, né? Mas sem graça também. É verdade, é verdade. Bebia pinga, tomava narguilha, tá ligado? Nossa, como eu era inocente, cara. Mano. Olha essa porcaria aí, mano. Mostra sem graça. É mesmo. Agora vamos para um mais atualzinho, né? Tiven Universe. Cara, muita coisa mudou do piloto para a versão atual. Esse desenho quer dizer... Mas no piloto ele parece mais... Gordinho, né? Mais chunchudo. Mas a mudança que mais chama a atenção é a da Pérola, cara. Que no episódio piloto parece um homem. Mas eu tenho que falar aqui, cara, que para um episódio piloto, esse episódio está muito bem animado, cara. Nem parece que é piloto. Não, cara. Sério, tem que bater palma aqui para os criadores, cara. Parabéns. Parabéns. E agora, cara, vamos falar de um dos desenhos mais geniais da atualidade. E na real nem é tão atual assim, cara. Já faz uns 10 anos que foi criado. O incrível mundo de Gumball. Também eu não paria ainda para assistir isso. Essa você nem imaginava, cara. Mas originalmente, Gumball deveria ser um gato preto azul com visual totalmente diferente. Mas o gato preto seria algo muito comum. Então os criadores mudaram para um azul, né? Para ficar algo mais chamativo, bonitinho, né? Depois dele ter sido mudado para azul, ele ainda continuou bem diferente do que é hoje, cara. Aliás, no episódio piloto que foi produzido em 2008, vemos que muita coisa é diferente, cara. Mas que ele já tinha essa identidade de misturar 2D com 3D. O próprio Davin aqui seria 3D e o Gumball teria uma cabeça quadrada com olhos bem grandes usando um suéter laranja com zíper. A escola está bem diferente aqui também, cara. Parece ser uma escola pública a nível Brasil. E também vale lembrar que os designs dos personagens sofreram uma leve alteração entre a primeira e a segunda temporada. Falando em desenhos com gatos, olha como Garfield era na sua primeira versão lá em 1978. Nossa. Caraca. Putz. Mano, ele era mais gordo, tá ligado? Ai, muito mais esquisito. Esquisitão, mano. Parece duas bolas na bochecha dele. Até que finalmente chegou na versão que todos nós conhecemos. Essa cara de bichão safado. Ainda falando sobre desenhos com gatos, não podemos deixar de falar do clássico. Cara, isso é muito bom, cara. Na moral. Essa dupla dinâmica apareceu pela primeira vez em um curta da MGM chamado Pusget Debut, que foi lançado em 1940. E o sinal foi no mesmo ano que foi lançado o Pica-Pau. Nesta versão eles eram bem diferentes, cara. Tom era mais peludo e tinha uma cara mais de gato mesmo, tá ligado? É, realmente. Já o Jerry é... Sei lá, só era diferente. Ele tinha uma cara mais desproporcionada e... Era mais bochechudo. E nesse primeiro curta, o Tom se chamava Jasper, enquanto o Jerry se chamava Jinx. Hoje em dia eles estão bem diferentes, né? Estão mais coloridinho, né? Mais politicamente corretinho também. Pô, cara. Saudade da cabeça. Pô, nada. Cheia de violência. Desse jeito. E é que não gosta do Shrek, hein? Tipo, não tem como não gostar, cara. Os filmes são incríveis. São mesmo. Porém, se você acha essa aparência do Shrek meio feia, meio gruta... Eu não acho feio, cara. O Shrek é foda, né? Mas se você acha feia, é porque você não viu a primeira versão, meu filho. Ai, Jesus Cristo, bizarro. Que isso, né? Pois é. Eu aposto que você nem sabia. Mas o longa Shrek, que foi lançado em 2001, foi baseado em um livro publicado em 1990. E essa era a primeira aparência dele. Agora eu entendo, porque todo mundo tem medo dele no filme, cara. Tipo, olha só essa comparação, cara. Isso não é assustador, cara. É até fofinho, né? É, realmente. Mas isso é assustador. Ué, implodou. Eu não sei imitar o Mickey Mouse, cara. Mas o Nando Moura sabe. O quê? Enfim. É que o Paulo Bíblia tá imitando aquele imita... Gente, hein? Rapaz, como você conhece, cara. Esta cena aqui aparece em todos os filmes da Disney. Também porque o desenho novo dele é baseado na primeira versão. Não, mas ele já teve várias versões, brother. Sinceramente, a minha preferida é esta daqui. É, a minha também. O Pato Donald também. Várias versões. Meu Deus, cara. Essa primeira aqui é muito estranha. O Pato ou o Cisne. Não só ele, cara. Também outros personagens como o Minnie, o Pateta e etc. A família amarela mais famosa do planeta já teve sua primeira versão também. E acredite. Ela também é a coisa mais horrorosa do planeta. Nossa. O que é isso? O que é isso? Mas calma. Tudo começou em 1987. Quando a série nem era uma série ainda. E sim uns curtas que passavam no programa da Fox. O Tracy, o main show. E sim, um traço era todo desenhado. Nossa, que merda. Era totalmente desproporcionada. Mano, olha só o cabelo, cara. Parecia quando eu tinha 4 anos e queria desenhar o sol. Meu Deus, cara. Depois, em 1989, 2 anos depois, que a família amarela ganhou sua própria série. E lá eles já estavam com um visual melhor, mais bonitinho. Com o tempo eles foram melhorando mais ainda. E hoje é isso que vocês conhecem. E quem não conhece Turma da Mônica, hein? Talvez só quem não é brasileiro, né? Mas a primeira versão eu aposto que você não conhece. Pra quem não sabe, Turma da Mônica é bem antigo, cara. Tipo, muito. Final dos anos 50, tá ligado? Começou lá em 59, em formato de jornal. E naquela época, olha só, cara. O Cebolinha era o protagonista. Tá de sacanagem, né? E olha só como era o formato dos personagens, cara. E essa era a primeira versão. E olha só, cara. Quanto mais passava, mais o formato da cabeça ficava mais estranho, cara. Mano, olha só isso daqui. Parece uma melancia, sei lá. Depois que foi ficando mais bonitinho. Até chegar à versão que conhecemos hoje. Depois até ganhou uma versão em mangá. Eu aposto que você conhece a She-Ra, né? Aquela lá da adaptação da Netflix. Que não é nem um pouco parecido com um Ben 10 de peruca, né? Nossa, agora toda vez que você vê a She-Ra, você vai cantar o Ben 10. Graças a mim. Caraca, é sério? Mas você conhece a versão antiga? Sim, a versão lá de 85, né? Ela tinha uma aparência mais adulta, né? Tinha até um corpão gostosa do caramba, se você notar. Eu sinceramente não sei qual é a melhor, né? Já que eu não assisti nenhuma das duas. Mas eu acho que a versão muito bonita, cara. Melhor do que aquela animação lá onde os personagens só mexiam a boca, tá ligado? Caraca, mané. Eu era apaixonado por esse desenho. Hai, hai, pafé, miomi. O desenho que foi baseado na polícia. Hai, hai, pafé, miomi. Realmente existe. Também teve só a primeira versão, que foi no episódio O Piloto. E aqui elas estavam bem diferentes, cara. A animação estava mais simples. Até porque é um piloto animal. As rapaziadas estavam bem diferentes. Com as cores estavam mais escuras. Com um traço mais desproporcionado. E nesse piloto, o Kai, aquele gerente da banda cabeçudo delas, não aparece. Tipo, como assim o melhor personagem desse desenho não aparece, cara? Tá de sacanagem, né? O criador, seja lá quem fez esse desenho. Ladybug ou Ladybug, né? Tanto faz, é. Mano, teve um vídeo que eu falei sobre esse desenho. E aí só porque eu pronunciei Ladybug nos comentários com um monte de criança se enchendo o saco. Ladybug. Mano, você tá de brincadeira com a minha cara achando que eu me importo com um detalhe tão boçal. Enfim. Ladybug realmente é uma animação do momento, cara. Esse desenho não para de fazer sucesso. Vende pra caramba também. Mas você sabia que a ideia inicial era que Ladybug fosse um anime? Sim, cara. Tô falando sério. Isso seria um bagulho totalmente diferente da animação em CGI que conhecemos hoje. Em 2012 foi vazado num vídeo chamado Ladybug PV. Ou PV, sei lá. O vídeo mostrava uma animação promocional feita pela anime animation onde mostrava a Marinette com roupas diferentes. E um personagem chamado Félix que seria o Cat Noir. Porém, esse personagem acabou sendo descartado. Nossa. instituído pelo Adrian. No entanto, depois ele aparece na série como primo dele. As transformações eram bem diferentes também e a animação também teria um pouco mais de violência o que seria da hora até. Porém, resolveram jogar tudo isso no lixo. Os motivos... O lixo é mais correto. O Félix era um personagem arrogante demais e seria um mau exemplo para as crianças. A animação 2D seria mais cara e trabalhosa e seria mais difícil fazer as bolinhas do uniforme da Ladybug. Segundo os criadores, e segundo os criadores também, animações 3D fazem mais sucesso que 2D. E o pior é que eles já estavam certos. Fazendo uns otaquinhos a ver navios. Enfim, o que vocês acharam desse vídeo? Qual dessas versões é a pior de todas? E qual é a melhor? Deixa aí nos comentários, galera. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. É sério, galera. Esse foi o Vício Nerd trazendo para nós as versões dos desenhos animados, pilotos. Foi muito interessante. Eu gostei. Eu nunca parei para analisar para procurar as versões anteriores. Eu sei que até tinha, mas eu não sabia que era muito... Tipo, lá para 1900 antigamente mesmo. Lá em 1950, 1930. Cara, é um mais grotesco que o outro. Da Mônica, putz vida. Da Kekko Zohar. Dos Simpsons, então, foi o pior de todos, cara. Acho que a pior versão mais antiga foi a dos Simpsons, na moral. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. O link desse vídeo vai estar na descrição do vídeo para vocês ir lá. Deixar o like para quem merece. Eu vou ficando por aqui e aguardem mais vídeos do Negão, beleza? Muito obrigado a todos. Até a próxima e valeu. Se inscreve no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Ai, gente. A espada dele é forte. A espada dele é forte. Terceira. Legenda por Sônia Ruberti